E aí, seus interioranos e suas interioranas, quem fala é o Maurício DH do Gamer do Interior. Estamos aqui para mais um Papo de Gamer, mais um podcast. Eu, diretamente de Arasatuba, interior de São Paulo, fazendo essa conexão aí de, sei lá, mais de mil KMs com ele, Gabroch, Gabriel, da Errar, diretamente do Rio de Janeiro. Palmas para ele. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom alguma coisa. Então, thank you. Vamos falar de uma forma chique, né? Lacunote. Em Sérvio, que é o idioma que eu gosto, Lacunote, para todos. Ah, em Sérvio, para. Em Sérvio, pô, minha parte amada. Ah, não, para, Petkovic, para, vai, Petkovic, para. Para, mete o Petkovic para essa mão de a gente que não, vai. Que isso? Para quem nunca acompanhou, seja muito bem-vindo ao canal Gamer do Interior. Para quem não acompanhou também esse estilo, é um podcast. É um podcast onde a gente troca uma ideia sempre, eu e o Gabroch, eu e o da Hard. Falando sobre temas do futebol, a gente aborda um tema aleatório que dá na telha. Ele fala assim, ele manda no WhatsApp, daí, Guedão, vamos falar sobre tal coisa? Eu só sei falar assim, vamos. É isso. Só que não é 100% podcast, porque tem a Facecam virada para a minha fuça. Então vamos começar. O tema de hoje é? O tema de hoje é qual o problema da seleção brasileira. Porque eu fui, não sei se eu teve tempo para acompanhar, né? Pouca coisa. Eu fui agraciado com o especial que o Sport TV fez aí do Mundial, né? De 70. E tem puxado de Mundial. Ah, vi, vi, vi. Eu vi. Eu vi alguns jogos de 70 e eu assisti. Isso. Eu consegui acompanhar a segunda fase toda. A primeira fase eu não consegui acompanhar. É, eu vi só o jogo, o segundo jogo e o jogo contra o Peru, se não me engano. O segundo jogo foi contra a Inglaterra. Foi a Inglaterra. Isso. Isso. O gol do Jairzinho. Tcheková, Inglaterra, Romênia, depois Peru, Uruguai e Itália. Isso aí mesmo. E isso aí bateu na minha mente, né? Porque você pega uma seleção de 70 com todas aquelas... É fácil falar. Ah, mas tinha Pelé. Ah, mas tinha Riverino. Além da questão dos nomes, né? A forma com que a seleção de 70 se comportava. E a gente vê hoje, né? Assiste a seleção de hoje e vê essa diferença brutal. Verdade. De níveis, não só de níveis, de comprometimento, né? E aí vem essa dúvida. Eu vi também uma questão que foi levantada na ESPN. Se o Brasil não ganhasse a próxima Copa do Mundo, ela ia igualar aquela... É, igualaria os 24 anos. Isso. Os 2070 a 94. A 94. Desde 2002 até, no caso, 2026, né? Seria os 24 anos. Exatamente. E aí veio aí... Uma coisa puxou a outra. E é um assunto também que a gente tinha até pensado sobre a questão do Covid, né? Como isso ia abalar o futebol brasileiro, né? Em que sentido, mas... Falar que a seleção brasileira é um assunto até mais leve, né? A gente já tá... É, é um assunto mais tranquilo, porque não divide tanto, assim, opiniões. Não fraciona opiniões. Exatamente. Divide, divide. Divide. Mas quando se fala em campeonato estadual, se fala em time, se fala em Libertadores, você... Automáticos, você fraciona muito as opiniões. Mas que tem muita galera que torce pro Palmeiras, pro Corinthians, pro São Paulo, pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, pro Santos, tem muito isso aí. Mas a questão seleção, eu tava vendo o time de 70, falando já sobre 70, pra depois a gente passar pra 90... Passar 82, 86, 94, 2002, e essa geração aqui não ganhou bosta nenhuma. A galera de 70 já tinha um Pelé de 29 anos, bicampeão mundial. Pra quem não sabe a história da seleção, garanto que muitos sabem, mas pra quem não sabe, o Pelé foi campeão aos 17 anos, em 58. Foi bicampeão em 62. Em 66, só não foi tri, porque saiu lesionado. Lesionaram o Pelé no meio da Copa do Mundo. Acho que foi no segundo jogo, né? Segundo ou terceiro. Primeira fase. Primeira fase ainda. Lesionado. Claro, só porque o Pelé não jogou, quer dizer... Meu, hoje seria o fator Neymar. O que foi o fator Pelé em 66. Pra deixar... Já passar um... Colocar uma pedra em cima e explicar. O time de 70, eu não lembro dele inteiro, tá? Mas o... Se você for pegar a galera da frente... Meu, chega a ser ignorante. Você tinha Rivelino, com a número 11. Com a 7, você tinha Jairzinho. Com a 9, Tostão. Com a 10, o Pelé. Todos camisa 10 em seus clubes. Todo mundo é camisa. Todo mundo é... Todo mundo é importantíssimo. Cada um no seu elenco. E... O Brasil era um time que jogava ali... Não jogava num 4-3-3. Jogava num 4-2-4, basicamente, né? Porque o... O Rivelino... Ele encostava muito. Ele não vinha recompor tanto no meio campo. Como seria o meia mesmo. É, só quando o Brasil jogava... Jogava sem bola. Porque tinha uma variação ali interessante com... Na seleção de 70, que hoje a gente vê o normal no futebol, né? Mas naquela época era a frente da época. Porque quando o Brasil tinha a bola, ninguém guardava posição. O Rivelino não guardava posição. Então, o Jairzinho, que era o forte dele ao lado direito, ele também caía pela esquerda. O Pelé jogava solto. É, pelo que eu vi muitos jogos ali, eu via... Você comentou do Jairzinho cair pela direita. Eu via muito o Rivelino jogar pela esquerda. Entendeu? Por isso que eu falo que jogava no 4-2-4. Porque o Tostão no meio, vindo sempre do meio. O Pelé também vindo pelo meio, um pouco mais atrás. Aí você tinha o Jairzinho aberto pela direita. Que fazia também o Carlos Alberto Torres não subir tanto. Por ele ser ali um zagueiro lateral. Ele não precisava ficar subindo. Não precisava ficar apoiando. E o Rivelino caindo muito pela esquerda. Pode ver que, se não me engano, o gol do jogo contra a Inglaterra foi uma jogada... O que foi o jogo do gol da Inglaterra? Eu não lembro se foi do jogo contra a Inglaterra ou do jogo contra o Peru. Que foi uma jogada do próprio Rivelino. Que ele dá a caneta. Pela esquerda, entrando pela ponta esquerda. Entendeu? Isso mostra a... Eu acho que foi contra o Peru. Segundo gol, se não me engano. É, deve ter sido no... É, porque eu lembro que foi pro lado esquerdo da televisão. Eu não lembro se foi o gol que... Não, não. Foi o jogo contra o Peru. Tenho quase certeza se foi contra o Peru. Foi o segundo gol. Isso. Você vê que a seleção, ela tinha uma tranquilidade de bater bola e uma velocidade de atacar. E naquela época, o futebol não era essa punheta com a mão esquerda que a gente vê hoje. De pegar a bola, toca, chega no meio, ele volta. Não, os caras pegavam a bola, irmão. Pegavam a transição objetiva. É, exato. A transição era muito rápida. A transição... E detalhe, nem sempre saía dando bicudão o goleiro. Muitas vezes ele saía jogando mais próximo da área ali, ó. Tinha uns aqueiros técnicos, né? É, já tocava a bola pro lateral, o lateral já dava aquele pequeno sprint ali de 15, 20 metros, soltava no meia e o jogo ia fluir, tá ligado? Não tinha essa pegada de ficar tocando e circulando e bate bola e bate, bate. Aquele jogo chato, tá ligado? Fora o fato que se cair isso no pé do Gerson já dava aquele lançamento ali milimétrico, né? Sim, o meio campo era... Já acabava com qualquer defesa. Os dois volantes eram Gerson e... E Clodoaldo. Clodoaldo. Que era um senhor volante. O Clodoaldo era um senhor volante. Clodoaldo, ele me lembra o... Ele é como se fosse a união do Casemiro com o Paulinho. Caramba! Porque ele marcava forte... Sabe destruir? Sabe destruir. Mas sabe construir. Isso. E chegava como homem surpresa o quarto gol contra a Itália, né? Pra mim o gol mais bonito de todas as copas. Começa com o Clodoaldo, driblando quatro jogadores da Itália, dando até pedalada em cima do... Do meio da Itália. E aí sai a jogada pro quarto gol. Ou seja, com o primeiro volante, né? O cara do combate, dando pedalada. Driblando quatro jogadores. Já ele viu lá de esquerda, pelo meio da Itália. Você não vê nem o segundo volante fazer isso hoje em dia. Não vê! Não vê! Sabe? Pegar a bola e tentar um drible. Porque hoje o futebol... Muito raro. O padrão do futebol é o quê? Você tem que jogar sempre com os três da frente. Ou com os dois da frente. Eles têm que driblar. Eles têm que saber jogar com a bola no pé. A obrigação de quem joga ali da função de oito pra trás... É só defender e dar a bola pros lados. Porque o futebol hoje é só nas pontas. Infelizmente, não tem mais aquela chegada de quem vem pelo meio, assim como a gente tava falando da Copa de 70, como vem o Pelé. Exatamente, né? Uma outra questão também. Aí você falou que faz sentido. Essa seleção de 70, ela começou a fazer a marcação de um e de quatro. Quando não tinha a bola. Porque se você pega a segunda fase inteira, aí você tinha levantado até a questão do Jairzinho. Porque no jogo contra o Uruguai e contra a Itália, o Jairzinho variou muito. O lado direito e esquerdo. Mas quando o Brasil não tinha a bola, era fato. Era fato quando acontecia isso. O Brasil marcava com o Tostão e o Pelé na frente da linha de quatro. Não era uma marcação pressão, mas eles dava um combate. Aquela marcação baixa. O primeiro bode. Isso. E depois da linha de quatro, as duas vinham juntas uma da outra. Quando tomava a bola, era toque curto, porque os jogadores estavam próximos. E aí... É, um detalhe. Muito passe curto, cara. Muito passe... Aproximação. É. Passe de aproximação. Você via que o volante... No caso ali, vou pegar o próprio Gerson. Ele estava naquela... Vamos colocar que o Gerson estava no círculo central do meio campo. No grande círculo do meio campo. Quando ele precisava jogar a bola para o Rivelino, ele vinha até a esquerda, soltava para o Rivelino. Ou, se precisasse jogar no Jairzinho, ele subia até a direita. Ou o Clodoaldo, se fosse o caso, que estava com a bola. Para jogar até o Carlos Alberto Torres na direita. Ele levava a bola até o mais perto possível e soltava. Não tinha que ter negócio de pegar e pau, bicudão, pau, lançamento. Tipo assim, do meio para as alas. Para ver que tinha... Igual você falou, tem aproximação. Tinha aproximação. Vamos lá, gente. Essa é a seguir, né? Ixi, vai ser alguma coisa aí. Gabriel? Pera aí, Gabriel. Rabudinho. Sou homem. Eita, aconteceu alguma coisa aí. A Air Hard saiu. Oh, meu Deus. Oh, meu God. Daqui a pouco a gente volta. Fazer uma pausa aqui. Porque a gente termina. Já? Oi. Porra, tipo... Deu nem tempo. Eu estava até falando para o pessoal que eu vou fazer uma pausinha daqui a pouco. Nem deu tempo para fazer a pausa. É uma coisa de bastidor. Meu Deus do céu. Quer refazer? Pera aí que está cortando agora. Pera aí que está cortando. Está cortando. Fala de novo que está cortando aí. Está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo de boa. Está ouvindo de boa? Quer refazer? Não, não, não. Só para... Mais alguma coisa para explanar essa seleção de 70? Ou já podemos dizer onde que a seleção mudou de 70 para aquela geração de ouro de 82, 86? Que é a geração mágica que não ganhou bosta nenhuma também. Com todo respeito, a seleção de 82 e 86. Mas estamos falando de seleções que venceram. 70, 94, 2002. Pode falar o que quiser, irmão. Mas ganhou. Se ganhou, tem mérito. Se não ganhou, aí não posso falar mais nada. Mas com relação a essa seleção. A seleção de 70 para 82 e 86. Esses 20 e tantos anos aí de diferença. 20 não. Esses 12, 16 anos. É o que mudou assim de... Em questão defensiva, ofensiva. Onde você acha que o Brasil mudou que não conseguiu levar essas duas copas com a seleção que, para muitos, bate de frente com 70? Então, o que pode ter sido o primeiro problema? De 70 para 74, teve uma mudança drástica de time. Então, em 74 foi feita uma geração diferente. Tinha alguns remanescentes de 70. O 74 tinha o Rivellino, tinha o Jarrizinho. Tinha... Deixa eu ver o que mais... Detalhe, Pelé não jogou 74. Pelé não jogou 74. O Pelé até poderia jogar 74. 32, 33 anos. É, mas ele realmente não queria. Não poderia. Eu acho que o primeiro problema de seleção para 74 foi isso. Era uma geração nova com alguns jogadores da seleção de 70. Mas, dois ou três no que a gente não titular. Você viu o lateral direito não era, mas o Carlos Alberto Torres era o Zé Maí. Sim. Aqui aí teve uma história no Corinthians, Leão no gol. Já foi um time diferente. Quando tem essa questão, é muito difícil uma seleção, um plantel novo, chegar numa Copa do Mundo, sabe? Arregaçando. É muito difícil. Tanto que a de 70 ainda tinha remanescentes de... 66. Alguns remanescentes de 66. Era um trabalho que... Isso. É difícil. É difícil acontecer. 78. O problema da seleção brasileira, para mim, não foi nem questão do time. Foi questão do próprio regulamento da Copa, né? E aquela entregada do Peru. E até hoje se fala nisso. O 6x1 para a gente. O Brasil foi eliminado por questões de extra-jogo. Acho que não foi nem culpa da seleção. A seleção de 78 era uma seleção boa. O treinador, para mim, foi muito injustiçado depois. A seleção de 78 era boa. O Coutinho, né? Era muito criticado na época por causa dos métodos dele. Até a forma com que ele falava com a imprensa, etc. 82. Eu pude ver a primeira fase inteira. Eu só não vi contra a Argentina e Itália. A seleção de 82, pelo que se fala na época, a forma com que o Tele... O Tele teve dois erros naquela Copa de 82 que podem ter custado. O que vai ser? O não título do Brasil. O primeiro era a necessidade, que era óbvio, do Brasil ter ponta. E o Tele... Forçando o jogo pelo meio. Forçava o jogo pelo meio. O único jogo que o Brasil jogou bem, jogando com ponta, foi no segundo tempo com a União Soviética. Que ele colocou um ponto direita no segundo tempo. Se não me engano, foi o Paulo César. Não, não, minto. Foi o... O cara que tá falando na ponta da língua. O Paulo César. O Paulo César jogou do lado direito. E aí ele mudou. Isso nos outros jogos, eu não quis manter. A segunda coisa foi a forma com que ele jogou contra a Itália. A forma com que ele colocou o Falcão. Dizem na época que o Brasil ficou muito torto naquele jogo ali. Contra a Itália. Então foram dois erros crassos, assim. Eu não digo crassos, mas que podem ter realmente custado pro Brasil isso. Eu ia citar também o Sérgio Unchulapa pra mim. Nos jogos que eu vi de 82, ele não impressionou em nada. E eu conversando muito com o meu pai. Quando eu era criança e agora. Depois desse especial do Sport TV. Tinha um centroavante muito melhor do que o Sérgio Unchulapa. O Reinaldo. Careca, que tava machucado. O Claudio Adão. Ah, o Careca, verdade. O Nunes. Tinha o Roberto, que ele levou no banco. Que depois se tornou o Roberto Dinamite. O Roberto era melhor que o Sérgio Unchulapa. Eu ia citar até essa questão. Mas, por uma forma mais prática pra mim. Foi o problema dos pontos. Que eu teria insistido em forçar um jogo pelo meio. Não buscar uma solução diferente pra jogar pelas pontas. Principalmente pela ponta direita. Porque na esquerda ele tinha o Eder. Mas na direita ele não tinha ninguém pra ajudar o Leandro. E a forma com que ele colocou a posição do Falcão contra a Itália. Que fez a seleção pra ficar torta naquele jogo. Então custou a... Dois fatores que custaram o título do Brasil em 82. Legal. E em 86? Que a seleção já tava mais experiente. Já tava mais rodada. Os jogadores já eram conhecidos. Eram muitos consagrados. Assim como o próprio Zico. Que já tinha mais do que... Já se consagrado como a estrela maior do Brasil nos anos 80. Onde você acha que faltou ali pra... Foi contra a França. França, né? É, perdeu nos pênaltis. O Zico perdeu um pênalti na... No tempo normal. Porque ele entrou frio. E falou, não, vou bater, vou bater, vou bater. Bateu e... Acabou perdendo. Algo que muita gente coloca até nas costas do Zico, né? Essa... Essa eliminação. Porque se bate um jogador que já tava no jogo. E tava quente. E faz o gol. Poderia ter classificado. Como também o Zico poderia ter entrado frio. Feito o gol. E falava, nossa, o Zico é foda. Veio do banco pra fazer gol. É meio complicado. Mas a questão do Zico. Você concorda com essa afirmação de que... Parte da culpa da eliminação de 86. Ele é... Tem peso dele? Eu acredito que assim, né? O Zico foi taxado como culpado. Porque se você pegar 86, ele era o axo da companhia. Sim, sim. O Zico era o principal nome. Então quando o Brasil não ganhou, a culpa foi toda jogada pro Zico. A responsabilidade inteira foi jogada pra ele. Eu acho que 86, o grande problema do Brasil, foi que o Tele. Ele não manteve o método. De... Técnico, né? A forma de jogar que ele tinha em 82. A derrota contra a Itália fez o Tele mudar o pensamento dele. Então a seleção de 86 não jogava da mesma forma que jogava de 82. A mesma forma técnica, tabela, etc. Que ela joga uma forma mais lúdica. A derrota contra a Itália fez o Tele mudar. E aí, pra mim, isso pode ter custado também, né? Essa questão. Talvez se ele tivesse dado continuidade numa forma de jogar, né? No estilo de jogo, de uma Copa pra outra, eu acho que o Brasil poderia ter vencido em 86. Aí vem aquela questão da França, né? O jogo especial contra a França, né? O pênalti que ele reduzia, o que eu disseram. Mas eu acho que até a forma de jogar a seleção brasileira, se fosse uma coisa contínua... Olha o tempo de 82 para 86. Olha quanto o Brasil ia poder se... Sabe? Se acostumar com a forma de jogar. Quatro anos para amadurecer um futebol. Porque não tinha aquela... Essa frescura que é hoje, de mudar a seleção a cada convocação. Tinha os nomes padrões que todo mundo sabia que ia estar na seleção. E se mudava apenas um ou outro lapso de genialidade para um amistoso, para uma eliminatória. Mas a seleção em si, ela tinha a mesma base, sempre de uma Copa pra outra. Exato. E isso daí, o que você falou agora, isso tudo encaixa com a palavra continuidade, né? Continuidade. Você pode... O exemplo da Alemanha de 2010. Imagina se a Alemanha de 2010 para 2014, ela resolvesse mudar aquele estilo que ela tinha. Será que a Alemanha ganharia em 2014? Eu acho que a Alemanha já veio se mudando. Estou falando de mudante para a pagação rapidinho da Alemanha. Para mim, a Alemanha já começou a se moldar quando ela perdeu a final em 2002. Exatamente. A partir da Copa 2006, que foi na Alemanha, ela já começou a se mudar. E aí ela usou aquele projeto de base, né? De fazer a Alemanha jogar de uma forma específica, etc. Sim, manteve alguns nomes. Em 2010, a gente já viu isso mudar drasticamente mesmo. Sim. O time de 2010, um time super técnico. E se aquela derrota para a Espanha no final, se tivesse feito a Alemanha mudar, ó. Vamos voltar para quem jogava antes, não deu certo. Porque tinha a parte da imprensa alemanha que criticava. Tem, tem. A forma como a Alemanha jogava. É, é porque entra uma questão resultadista. Por conta de que se você tem uma seleção, você demorou a trabalhar, mas você perde, quer dizer que está errado. Exatamente. E ficou para o Brasil no ano seguinte, em 1986. Exatamente. Agora, se você muda e dá certo, nossa, está vendo? Ele fez, ele aprendeu com a lição, ele mudou e tal. Só que podia acontecer como aconteceu, com o Brasil de 82 para 86. E também como aconteceu com várias e várias seleções. Então, várias e várias seleções brasileiras, né? Eras brasileiras. Mas vamos lá. Vamos passar para 94. Vamos pular direto para o ano do Tetra. Eu acho que foi uma das Copas mais difíceis da Copa dos Estados Unidos. Sabe, pelas seleções, pelo que se esperava do Brasil. Porque falavam-se de uma seleção forte, seleção com o Romário, com o Bebeto, com o Raí, com o Branco, com o Tafarel. Sabe, muitos nomes na Copa do Mundo. O jovem Ronaldo. O próprio Edmundo também no banco. Tinha jogadores de nome, jogadores campeões brasileiros, jogadores campeões do mundo, que jogavam na Europa. Você, dá para dizer que a Copa de 94, assim como eu falei, foi a mais difícil? Ou não? O Brasil dificultou a própria Copa do Mundo? É, foi a mais difícil porque envolve aquela questão, primeiro, psicológica. De você, da seleção brasileira, ter ficado aquele tempo inteiro sem poder, sem ganhar uma Copa do Mundo, né? E 94, o prazo já estava maior. O fracasso da seleção de 90, em todos os sentidos. A derrota para a Argentina, o futebol pobre da seleção de 90. Então, foi um somatório de coisas. E a Copa em si, de 94, o Brasil teve um problema muito grande com o setor de criação. Porque o Leonardo tinha sido expulso contra os Estados Unidos, né? Teve a lesão do Raí. E aí, o Zinho tinha que ser esse jogador de criatividade. E, vendo assim, a revenda a Copa de 94, o Zinho não foi esse jogador, assim, super criativo. O Mazinho jogou de lateral? O Mazinho jogou de lateral? Ou jogou... Porque o Mazinho era lateral e meia, né? Isso. O Mazinho fez uma boa Copa. O Mazinho era uma das válvulas de escape do Brasil ali. Para poder chegar no campo de ataque. Além do próprio Branco. Um pouco o recuo do Romário. E o Romário reclamava disso. De que ele tinha que voltar muito para buscar a bola, né? Para poder receber. Porque não tinha essa... É, todo mundo sabe que o Romário... Eu estava vendo hoje aqui. Talvez você não deva ter visto, tá? Passou no Sport TV. A gente está gravando isso aqui no Dominga Noite, tá, gente? Sai na segunda-feira, mas está gravando no Dominga Noite. Eu vi no Sport TV hoje um VT, obviamente VT, do Rio-São Paulo de 2006. Entre Corinthians e... 2006? Não, Minta, eu não sei que ano foi. Foi um Rio-São Paulo, Corinthians e Flamengo no Paco. Aquele que o Romário dá um elástico no Amaral, lá no... Eu acho que em 95 ou 96. É, foi isso aí. Não como desses dois anos aí. 2006 é um negócio que está havendo do São Paulo, o jogo do São Paulo. Mas é isso aí. Você pode ver que o Romário, ele estava havendo... Acho que foi com seis minutos, estava 2x0 para o Flamengo já. Seis minutos, estava 2x0. Foi o... Resolvido o jogo. É. Foi o que o Romário deu aquele elástico no Amaral e deu aquela cavada fora de série. Ontológico. Não, gol fora de série do Romário. Esse Romário, que é o Romário que todo mundo via, era o Romário dentro da área. Era o Romário que jogava em espaço curto, não dava bicudão. Pode ver que ele dá um elástico e, tuf, dá um tapir que se é hoje, o nego explode a bola no peito do goleiro. O nego quer varar o goleiro como se fosse um bug do FIFA, cara. Era o Romário mais preciso, né? Sim. Mas ele corria menos. Ou seja, como você falou, por essa característica que ele tinha, ele precisava de que a bola chegasse. Sim. Ele ia pegar e sair arrancando como ele fazia na época do Vasco. É, mas 94 era uma dupla de ataque, não era trio, né? 94 era só ele e o Bebeto. Não era o Bebeto. Não tinha três no ataque, né? Não tinha um terceiro grande nome. Então aquele segredo da rejeição de 94 foi a parte intensiva. E quando a bola chegava, o Bebeto e o Romário, o problema é quando chegava, ele resolveu ele. Então a Copa de 94 foi baseada na parte defensiva do Brasil, que era muito boa, muito forte. E a dupla de ataque. Foi uma Copa do Mundo difícil pela questão do problema de criatividade do time e toda a pressão que envolvia aquela Copa do Mundo. Sim. Que envolveu, mas eu acredito que quando o Brasil ganhou a Holanda, eu acho que a seleção brasileira, pra mim, o grande adversário que o Brasil poderia ter era a própria Holanda, na semifinal, do que propriamente a Itália. O problema do jogo contra a Itália, pra mim, foi porque eram duas seleções com características parecidas, né? Você pode ver que não foi uma grande final. Não, não, não. Não, não, se tornou uma final épica porque foi nos pênaltis. Exatamente. Porque se fosse um jogo de 1x0, seria um jogo que só teria nome porque foi uma final de Copa do Mundo. Entendeu? Exatamente. Mas o jogo em si, o jogo em si, foi muito fraco em 94. Vamos lá. Agora vamos pra parte de onde começou o problema pra mim. Ah, falei aí. 98. 98 começou o problema do vamos achar culpados quando o Brasil perde um jogo. Como assim? Começou em 98. Por quê? Vamos lá. Por conta daquela, primeiramente falando da final? O Ronaldo, exatamente. E aí vim falar que o Brasil perdeu porque o Ronaldo tava doente. O Brasil perdeu porque como a Copa do Mundo era na França, então foi roubado pra França. A França pagou a Copa. Dali, aquela Copa de 98 começou os grandes problemas de hoje, que é o grande motivo do título ser qual o problema da seleção brasileira. Um dos motivos é o que aconteceu em 98. É não se aceitar que o Brasil pode perder sim por uma seleção que pode não ser mais forte que elas, pode ser uma seleção que naquele jogo se preparou, que viu os pontos fracos do Brasil, sabe? Que teve méritos pra poder vencer a seleção brasileira. E não o fato de que o Brasil entregou o jogo ou porque o Brasil só perdeu por causa de um lance, etc, etc. Em 98, eu assisti o jogo, eu era criança na época, então eu não lembrava. Eu assisti o jogo, tem um mês isso, no Sport TV. Eu pude vir assistir, assim, os melhores chances do Brasil partiram do pé de quem? Dá um chute aí. A melhor chance do Brasil? Isso, em 98, naquele jogo contra a França. Cafu. Do pé de quem nasceu? Cafu. Cafu e Ronaldo. O Ronaldo teve, as melhores chances do Brasil, além do Cafu ter jogado bem, o Ronaldo teve oportunidades ali. Então, qual foi o problema da seleção brasileira? Quando eu assisti aquele jogo ali, a primeira coisa, a bola quase não chegava no Ronaldo. Não, não, não. A França, ela blindou a seleção num ponto. Exatamente. E a seleção, tipo assim... Pode falar. Não, é isso que você falou, na questão da blindagem. Anulou o Rivaldo, por exemplo. A França blindou o Brasil e o Brasil sempre falou assim, tudo bem. A França falou assim, é passivo. É isso, foi passivo. A França falou, vocês vão jogar assim, Brasil. O Brasil falou assim, tudo bem, nós vamos. Faltou a imposição que a gente esperava pelos nomes que nós tínhamos, pelo título de atual tetracampeão do mundo, buscando o Penta. Era uma final. O Brasil não vinha jogando mal, tão mal assim. Entendeu? Tomou aquele sustaço contra a Holanda, que foi o maior susto. Os dois maiores sustos, né? Que foi 94 e 98. Os maiores sustos do Brasil foram esses contra a Holanda. Mas o Brasil vinha de... Como é que a gente pode dizer? O Brasil vinha de... Ai, caramba. A palavra sumiu aqui. Mas vinha, tipo assim, passando seus próprios limites, se superando. O Brasil vinha de auto-superação. Chegou na final, todo mundo esperava, pelas superações, que ia bater o mandante, o dono da casa. E a gente não viu isso, por uma sequência de fatores. O fator Ronaldo, o fator França-seleção da casa, o fator Zidane, o fator... O fator bola aérea. O fator bola aérea, o fator compra de resultado. A gente viu N fatores que fizeram que a final acabasse daquele jeito, aquele 3x0 ridículo. É, o lance, por exemplo, da compra de resultado, é uma coisa que eu acho que não aconteceu, assim. Eu? Assim, eu falo porque, como a gente tá falando, tipo assim, de achar sapado. Você falou muito, né? Isso, isso. Você falou muito nisso. Como você falou, porque o dono da casa era a França. Sim. E aí é que tá. Você, não sei se você lembra dessa questão. Em 98, o Brasil teve um jogo contra a Noruega, que o Brasil perdeu. Foi o 3x2. Isso contra a Dinamarca, e contra a Dinamarca, que o Brasil também sofreu. A Holanda, o Brasil sofreu também. Mas a Dinamarca, então, o Brasil chegou a sair perdendo no jogo. Dinamarca, o Brasil só perdeu. Não sei se foi um ou se foi dois que o Brasil só perdeu. Acho que a Holanda, acho que o Brasil saiu aí perdendo por 1x0. Aí o Brasil virou o jogo. A Dinamarca chegou a abrir com um gol de cabeça. O problema do Brasil, em 98, foi a bola aérea. Até o jogo contra a França ali, todo mundo observou isso. O Brasil tinha problemas enormes com bola aérea. O que a França fez? Os dois gols, a França nasceram da onde? Não vou nem incluir o gol do Petit. Mas os dois gols, pra mim, resolveram o jogo. Bola aérea. Você tá usando o fone de ouvido ou não? Tô, tô. Só vê como é que tá aí, porque tá meio metalizado a sua voz. Deixa eu ver aqui. Vê se tem alguma coisa aí de conectão do fone. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar assim, verdade, a galera demorou 20 minutos pra falar que tava metalizada a voz do Gabriel. Não, tá dando pra ouvir de boa. Quem tá em casa também garanto que consegue ouvir. Tá dando pra passar um tempo, mas... Tá um pouco... Às vezes fica meio metalizada a sua voz. É onde parece que tá querendo cortar. Melhorou? Não, ficou perfeito. Perfeito é demais agora. Dá uma pequena metalizada, mas agora tá melhor. Tá melhor. Ah lá, também é um... Não sei se quando o áudio fica duplo, quando os dois falam juntos, não sei se é por isso. Pode ser. Vou tentar fazer um intervalo assim de um falando pro outro. Não, não, não. Põe no gato. Vamos fazer, vai. Vamos fazer aí. O pessoal que é coisa profissional tá no canal errado. Eu já falei isso aí várias vezes. Mas vamos lá. Eu acho que o pessoal 98 quer explanar mais alguma coisa ou já podemos pular pra 2002? Não, pode pular. Já chegou já no último ano. Vamos lá. Perdeu o jogo. 2002, a Copa do Mundo que eu particularmente acompanhei todos os sete jogos. Até mesmo o Brasil e Inglaterra, que foi 2h45 da manhã. Eu lembro que meu pai me acordou pra eu assistir. Pra você ter noção, ó. Primeiro jogo, Brasil e Turquia. Assisti na escola. Segundo jogo, Brasil e China. Assisti em Campo Grande. Tava de férias. Terceiro jogo, Brasil e Costa Rica. Também assisti em Campo Grande. Quarto jogo, Brasil e Bélgica. Assisti na escola. Quinto jogo, Brasil e Inglaterra. Assisti em casa, de madrugada. O sexto jogo, Brasil e Turquia. Eu assisti na escola. E o último jogo, eu assisti em casa. Foi num domingo de manhã. Foi num domingo de manhã. Eu assisti mais jogo na escola do que em casa, cara. Mas é isso. No Rio de Janeiro, na época, não tinha aula. Nos Jogos do Brasil, não tinha aula. Não era feriado. É, como muitos jogos eram 8, 8 e meia. Pelo menos, eu tava na quarta série. Em 2002, eu tava na quarta série. Eu era de escola pública. Não parava, sabe? Pelo menos ali, pra gente, não parava. A gente assistia o jogo e depois voltava pra aula. Nem que seja, tipo assim, a aula seja só pós-recreio, né? Que é só das 10 horas da manhã em diante. Mas é isso. A seleção 2002. A seleção começou num... Basicamente começou num 4-3-3. Depois virou um 5-2-3. Tá? Isso aqui eu posso falar com mais propriedade. A seleção, ela se... Ela ajeitou quando o Felipão trouxe o Edmilson pra fazer ali o terceiro homem na zaga. Pra fazer... Aí ficou uma linha de 5 de Cafu, Edmilson, Lúcio, Roque Jr. e Roberto Carlos. Isso ajudou até com que o Roberto Carlos subisse mais. O Cafu também ajudasse a subir. Isso. Quando ele colocou o Cleberson de volante... Que ele colocou o Cleberson de volante e não tirou mais. Deixou o Gilberto Silva como o primeiro homem. E o Cleberson fazendo essa função de... Talvez encostar um pouquinho, sabe? Dar um... É a tradição da bola. É. Dar um bote mais na intermediária. Sabe? Não esperava no centro do campo. Não dava um bote na intermediária. E o trio de ataque de rival do Ronaldinho e Ronaldo. Que não tem nem o que dizer naquela copa. Era um time que defensivamente era bom. Atacavam pelas alas. Com duas laterais que é na cima da média, né? O Cleberson... Dá pra ver algum defeito nessa seleção do M2? O Brasil... Assim... O único jogo que o Brasil sofreu pra mim efetivamente foi contra a Bélgica. Que o Marco vagalou... Cara, eu discordo. Eu acho que o jogo que o Brasil mais sofreu, assim... De não conseguir jogar tão bem. Que eu achei... Eu achava um pouco mais. Foi contra a Turquia na semifinal. Eu digo que eu sofrei em ser pressionado. Do time adversário atacar mais do que você. Porque o... Ah, eu... A Turquia foi duro porque a Turquia era um time bom, né? Sim, sim. E jogou de igual pra igual. Eu acho que contra a Bélgica o futebol que o Brasil passou, assim... Por mais momentos ruins. Eu acho que se for o jogo... É, eu acho que de momentos ruins... Eu posso dizer que foi o terceiro jogo contra a Costa Rica. Foi um jogo que o Brasil demorou pra conseguir... Foi 5x2. E o Brasil demorou pra conseguir... É... Se impor. O Brasil fazia algo, a Costa Rica... Pau! O Brasil fazia algo, a Costa Rica... Pau de novo, sabe? O Brasil demorou pra entrar. Porque um jogo onde o Brasil fazia sempre dois gols... Já era. Como foi contra a Bélgica. Demorou pra fazer o primeiro. Aí fez o segundo. Depois... Respirou. E tomou conta. Acho até que com relação à agressividade... Foi o jogo da Costa Rica que eu acho que pegou todo mundo de surpresa. O Brasil tomou quatro gols na Copa do Mundo. E dois foram da Costa Rica. Não tirando o mérito da Costa Rica, o jogo do Brasil já tava classificado, né? A Costa Rica ainda tinha chance de ir pra segunda fase. Sim. Caso ele ganhasse o Brasil e a Turquia não vencesse a China. Então a Costa Rica tinha que realmente vir pra cima. O Brasil já tava um pouco mais... Vamos dizer assim, relaxado, né? Seis pontos e tal. Foi um jogo... O Brasil deixou um jogo mais franco. Tentar uma parte mais franca, assim. Você acha que teve desdenho do Brasil ou não? Não, não. Eu acho que o Brasil entrou... Vamos dizer assim... Eles querem jogar, vamos jogar também. Mas não vamos se preocupar muito em marcar. Foi um jogo do Brasil mais relaxado. Não de desdenho, mas acho que um jogo mais relaxado. Talvez menos concentrado. O jogo contra a Costa Rica, entendeu? Não foi o mesmo foco que o Brasil teve contra a Turquia no primeiro jogo. Ou o foco que o Brasil teve contra a Inglaterra. Em virar que o jogo... A Turquia foi muito a questão de estreia. Então sair perdendo com o gol do Rakan Sokoura, acho que até foi comum. O Brasil saiu perdendo no primeiro tempo, inclusive. Foi? O intervalo já tava no alto. Porque ele ganhou por 1x0. O Brasil passou o primeiro tempo perdendo o jogo. O intervalo, eu acho. Sim, sim. É, virou a primeira pra segunda etapa perdendo. Acho que foi o Rakan Sokoura, acho que foi o Careca. Foi o Sokoura? O Sokoura era o centroavante, é. Foi o 11. Foi o Carequinha. Não lembro se foi o Sokoura ou o Sokoura. Foi o Sokoura, foi o Sokoura. Eu lembro que esse Carequinha, aquele joguinho, aquele meu jogo, o Sokoura jogou pra cacete, mano. O que ele deu... Todo brasileiro cagou nas calças por causa desse Careca. O Brasil... Porque o primeiro gol foi o gol do Ronaldo, né? Aquela pichotada que ele deu. E depois foi o gol... Foi o pênalti que o rival... Foi o pênalti, né? Polêmico. É. A gente diz que foi polêmico, mas... Foda-se. Já foi. Fazem 18 anos, ninguém liga mais. Tá. Questão Copa do Mundo. Só os turcos. Dá pra... Tipo assim, tem alguma coisa pra se explanar essa última grande seleção que nós tivemos? Porque a final foi a última que ganhou. Então, podemos sim dizer que foi a última grande seleção brasileira. Com certeza foi a última grande. Assim, era uma seleção focada. Era uma seleção com poucos pontos fracos. Todas as posições, assim, cruciais. Eram jogadores muito acima da média. As laterais. O ataque. A defesa. O Rock Jr. fez a senhora Copa do Mundo. Um baita goleiro, que era o Marcos. Era uma seleção... Um cara de Copa do Mundo. Que sabia sofrer. Sabia superar. Era uma seleção... Que a gente sempre esperava, assim, ó. Tem que ter o espírito de Copa do Mundo. Aquela seleção de 2002 tinha. Aquele espírito de Copa do Mundo. E olha que... Ela entrou pressionada. Porque o Brasil foi pra Copa do Mundo... Suando. Suando. Não foi um momento fácil, não. Tá. Agora vamos, numa batida só, falar de todas essas 2006, 2010, 2014 e 2018. São as seleções que não vingaram bosta nenhuma. Tomaram no lombro. O que você acha que, juntando todas essas quatro Copas do Mundo... Desde o desdenho de 2006... A punheta... A seleção horrível de 2010, que pra mim aquela seleção foi horrorosa... Sem criatividade. A lástima que foi em 2014... E a depressão que foi em 2018. Que todas elas podem ter tido em comum... É. Primeiro... A desculpa de ter os culpados, né? Sim. E aí você tirar o mérito das outras. 2006... O... Primeiro que 2006... Tem aquele grande erro, né? É... 2006 o Brasil, talvez... De todas essas aí... É que tinha mais grandes nomes. Não, talvez não. Tinha... Só fala um pouquinho mais longe aí... Que a gente tá meio metalizando demais agora aqui. Melhorou? Melhorou. Tá metalizando demais. A de 2006... Eu tava dando um pouco agora. A de 2006 é que tinha melhores nomes. Mas era... Por ter os melhores nomes, era a seleção mais... Vamos dizer assim... Igual que ele foi aquela música do latino Bunda Deli, né? É. É, foi uma zona. Que era festa, era tudo... E pouco foco. Aí você achou o culpado. É, muito falado. Fala que foi o Parreira, né? Parreira e Roberto Carlos. Porque ele saiu com a cara suja, foi ele. Sim, 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 sim. Por causa da... Ah, o Brasil perdeu porque o Roberto Carlos arrumou o meião. Arrumou o meião. Arrumou o meião no marco. Aí eu rio, não rio. Isso. Aí se repetiu a história de 98. Vamos achar um culpado aqui. Porque o Brasil não pode perder com a seleção brasileira. É mais forte que qualquer outra seleção. Então tem que ser a seleção culpada. Só que o Brasil é penta e a França só ganhou uma. O Brasil não poderia perder com a França. Exatamente. E aí se mascara vários erros. Que aí foram coisas que se acumularam e que não deixaram o Brasil abrir os olhos. Por causa da necessidade de achar culpados. Por exemplo... Ah, posso... 2006. Ah, o Brasil perdeu por causa do meião de Roberto Carlos. Ninguém diz, por exemplo, que o Cafu não era para ser titular em 2006. Era para ser sim. Verdade. O Gilberto talvez tivesse uma melhor fase do que o Roberto Carlos. É só você ver a Copa das Confederações. O Parreira não leva o Rock Jr. para a Copa do Mundo. E o Rock Jr. era titular. Ele não sequer leva o Rock Jr. para o Mundial. O ataque do Ronaldo e Adriano ali. Aquele peso inteiro. Aquele ataque lento. Onde ele podia ter colocado Adriano e Robinho. O Ronaldo não deveria ser titular naquela Copa do Mundo. O primeiro jogo decente que o Ronaldo fez foi contra a Gana. Que ele fez, se não me engano, dois gols. 3x0. Foi. Foi o primeiro jogo decente do Ronaldo na Copa do Mundo 2006. Foi contra a Gana. Tem alguma coisa errada, né? A primeira fase inteira ali. Jogos decisivos. Croácia, Austrália. Então, esses fatores que eu levantei. Todos eles foram mascarados. Por quê? Se achou um culpado. O Roberto Carlos. E aí acumulou. Aí vamos em 2010. Uma seleção que não tinha criatividade nenhuma. Nossa. Com todo respeito. Uma seleção que o Kaká é o 10. Não dá para ganhar de ninguém. O Luiz Fabiano é o 9. Porque o Kaká não é um 10. É, o Kaká não é um 10. E mais do que isso. O Brasil colocou todas as fichas no Kaká. O Kaká com aquele problema na coxa, né? Que depois acabou... Praticamente sacramentou a carreira dele depois disso. O Dunga não levou nenhum meia. Nenhum meia além do Kaká. Você olha para o banco e era Cleberson. Que não é meia. É meia de criação e não levou ninguém. Só segundo o volante. Só segundo o volante. Ou seja, tudo em cima de um jogador só. Que fisicamente não estava 100%. Por essa questão do problema da coxa. Que era um senhor jogador. Mas que talvez não fosse justo ter toda a responsabilidade em cima dele. E aí ele não levou, por exemplo, o Ronaldinho. O Ronaldinho, na época do Milan. Ele está na fase que ele estava no Milan ali. Ele merecia sim ter sido convocado. Para a Copa do Mundo. O Adriano, ele não levou. Ele levou o grafite. Com 10 minutos. Só porque ele jogou 5 minutos contra a Irlanda. E o Dunga falou que... Ele mostrou todo o espírito dele para a Copa do Mundo. E aí ele não leva o Adriano. É sem nexo. O André foi descartido com muita chora. É o Brasil. É o Brasil. Entendeu? E aí perdeu. Não, o Brasil não perdeu por isso. O Brasil perdeu porque o Felipe Melo foi expulso. Porque o Júlio César falhou no gol. Então, o Brasil não perdeu por isso. Não perdeu porque a Holanda fez um segundo tempo praticamente perfeito. A Holanda tinha uma seleção boa. Boa. Não, o Brasil perdeu por causa do Felipe Melo e do Júlio César. É o que você falou lá atrás. Mas o Brasil nunca perde pela competência ali. Pelo mérito do adversário. Pelo mérito. É sempre pela própria incompetência. Nunca o adversário ganha. Sempre o Brasil perde. Ponto. É esse. Exatamente. E aí em 2014... 2014. É. Em 2014 o Brasil perdeu porque a Alemanha comprou a Copa do Mundo. Não começou aqui. Não fizeram até um texto lá falando. Sempre tem aquela porcaria daquele texto ali. Eu já li com o Flamengo na Libertadores. Falando de tal... Davi Luiz disse... Se o mundo soubesse do que aconteceu naquele jogo. Ficaria nojado. Aí ele se levantou. Até hoje. Até hoje eu falo que a Alemanha pagou para ganhar do Brasil. Ah, perdemos também porque o quebraram as costas do Neymar. E se mascarou que a seleção do Brasil não jogou nenhum jogo bom em 2014. Todos os jogos do Brasil foram sofríveis. Não teve um jogo com o Brasil... Nem contra Camarões. Se você lembrar bem, o Brasil saiu perdendo para Camarões. O melhor joguinho que o Brasil jogou foi contra a Croácia. Primeiro jogo. Que foi um jogo também que... Se não fosse a ajuda da arbitragem também, poderia ter sido outra coisa, né? É, é. Eu falo assim, é o jogo que o Brasil mais parece que jogou com cara de Brasil, sabe? É. Parece que a estreia não jogou com peso de estreia. E todos os outros jogos jogaram com peso de estreia. É incrível. Foi a Copa do Mundo do Contra. Com um centroavante que a bola não chegava nele. E aí ele foi taxado como um Porsche, mas o Fred dependia da bola chegar nele. O Fred no ataque era como o Romário. A diferença é que quando se fala o peso do nome Fred e o peso do nome Romário, você vai correr muito mais quando é o Romário. Entendeu? Pois é. A galera de 94 correu pra caralho pro Romário. Em 2014 não correram nem fudendo pro Fred. A gente sabe disso. Porque o Fred não era referência. E você levantou bem. Referência no Neymar. Exatamente. O Romário era referência em 94. Exatamente. E o Fred não era. E aí você... Mas cara... Por exemplo... O Filipão em nenhum momento disse que... No 7 a 1, por exemplo... Ô, você não quer falar sem o fone? Deixa eu tirar aqui. Tenta falar sem o fone. Esse melhorou? Oi? Alô? Melhorou? Tá bom. Não tava metalizando. Não tava metalizando não? Então perfeito. Metalizou um pouquinho, mas nada não. Vamos tentar sim. Deixa eu ver aqui o som com muito afastado. Tá melhor? Lembrar de mandar um... Lembrar de mandar um fone pra você. Pro Rio de Janeiro. Ele deve ter alguma parte dele quebrada. Vou ter que comprar um outro. Mas tá melhor. É... Tá metalizando um pouquinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Já tá no finalzinho já. Tá no finalzinho. Copos. A gente vai poder terminar também. Já faz 50 minutos que a gente tá em... Em gravação. Então pra finalizar, tava no 2014, né? É. É porque... Acho que 14 barra 18, né? Porque não vi muita diferença de 14 pra 18 na postura da seleção. É. Postura de... Assim, 2014... Você vai pelo mérito, por exemplo, que o Brasil toma de 7x1 e o Filipão... Em um momento o Filipão falou que foi porque a Alemanha jogou melhor que o Brasil. E que ele faria tudo de novo. Né? Quer dizer... Aí você vai entrar... Entra no mérito da questão de treinador mesmo, né? Treinador retrógrado e tal. Que tá naquela ali de... Faz o feijão com arroz. Qualquer coisa a mais não serve. Porque ele já ganhou tudo daquele jeito ali. É. Com somatório. Aí eu cheguei em 2018. O Tite era a grande esperança, mas também... Praticamente... É, o Tite se tornou a grande esperança pelo que ele fez na eliminatória, né? Exatamente. Foi uma seleção basicamente fora. Sabendo que tinha, sei lá, 10, 12 jogos. Tinha muito jogo ainda pra... Ao menos, não sei. Tô jogando alto 10 jogos. Mas tinha uma quantidade grande de jogos. Daria sim pro Brasil classificar. Mesmo se fosse na repescagem, irmão. Porque tem muita seleção pior que a seleção brasileira. Ponto. É isso. Aqui na América do Sul, é vergonhoso o Brasil e a Argentina não se classificarem direto pra Copa do Mundo. É vergonhoso isso aí. Agora é mais do que nunca, né? Eu acho que passam 8 que vão. Quer dizer, é quase impossível não ir. É... Aí você falou uma coisa também. Pegou as eliminatórias, eliminatórias pro Brasil é estadual, pô. É? Mas é... Até... Não é nem estadual, não é campanha, é turno. É como se fosse, sei lá, Taça Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Sim, 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 sim. Você vai jogar com Venezuela, nada contra. Mas, ô, Venezuela, Bolívia, Equador. Mano, não dá pra pensar que seleção assim vai pra Copa. O próprio Paraguai. Não tem como você colocar como parâmetro. Você não almeja que isso aí é um time que você vai enfrentar nas quartas da Copa. Pois é. É, só você pegar o mérito, por exemplo. Todas as eliminações do Brasil foram contra as seleções da Europa. Exatamente. 2006, França, 10, Holanda, 14, Alemanha, 18, Bélgica. Sendo que 2006, o Brasil nas oitavas não tirou uma aceleração europeia, tirou uma aceleração africana. 2010, foi o Chile, 2014, Chile. Não, desculpa, 2014 o Chile foi nas oitavas. Antes foi a Colômbia, antes da Alemanha. Outra, a Sul-Americana. E 2018, antes da Bélgica, foi... Foi o México. Foi o México. Foi o México, quer dizer. O Brasil não tirou nenhuma seleção europeia em mata-mata já há anos. É, uma potência. Quando enfrenta a potência, cai fora. Exatamente. Quer dizer, o último... Fica essa frase do Dayard aqui do Gabriel pra gente. Que é verdade mesmo, eu nunca tinha me atentado a isso. O Brasil não elimina uma grande potência desde 2002. Que foi quando ganhou da Alemanha. Quando ganhou da Inglaterra. Entendeu? Ali o Brasil enfrentou um grande nome. Em 2002. Em 2006, não tirou basicamente ninguém. Em 2010, não tirou ninguém. Em 2014, não tirou ninguém. Em 2018, também não tirou ninguém. Não enfrentou uma Argentina. Não enfrentou um Portugal. Independente que Portugal tenha só o Cristiano Ronaldo. Mas o time de Portugal vem com sangue no zóio pra jogar. Pois é. E tem método de jogo diferente. E aí bate com outra questão. Será que o Brasil não ganha? Será não. É praticamente isso. O Brasil não ganha na seleção europeia. Por dois motivos. Como você falou. Quando a gente levantou aqui. Pegar a eliminatória como parâmetro. E, por exemplo, não buscar enfrentar grandes seleções da Europa. Amistoso. Essa empresa que a CBF vende os amistosos. Que ela marca os amistosos. Meu, é ridículo isso aí. O Brasil jogar contra a Coreia foi, pra mim, foi o fim do mundo. Lembra aquele primeiro podcast que era sobre isso? Que o Brasil sanguíneo fez amistoso com o Catar lá em Brasília? Ô, é ridículo, mano. Jogar com o Catar, velho. Então, você vê o parâmetro dos amistosos que o Brasil arrumou. Isso daí faz muito tempo. Você pega que não dá pra botar muita fé. Porque na Copa das Confederações de 2013. A Espanha pegou o Catar e enfiou 10, mano. É. Não, foi o... Foi a Espanha que enfiou. Foi o Taiti. 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 Perdão. Taiti. Foi no Maracanã esse jogo. Eu tô com esses nomes. Catar, Kuwait, Taiti. Perdão, gente. Mas se a gente for pegar... É tudo que é bom. É... Claro. Independente de eu ter falado o nome errado, mas... Não dá. Beleza. Mas a gente tinha que ter feito menos uns 5, 6. Pois é. Ah, 10 é muito. Beleza. É muito. É uma seleção que tava pronta pra ir pra Copa do Mundo. Mas essa seleção nossa também tá pronta pra ir pra Copa do Mundo. Exatamente. E aí você não tá conseguindo nem dar sarrafa nessas seleções? Você é louco. Quando o Brasil faz... É. O Brasil faz 2, 3 gols e já começa a achar estranho. E fala, opa, alguma coisa estranha tá aí, mano. Pois é. Algo é melhor acontecer. Muita coisa... Muita coisa errada ao mesmo tempo. Aí você pega a seleção europeia, além de você não estar acostumado a enfrentar, você pega uma seleção europeia com métodos de todo mundo já mais avançado que o nosso. Sim. Aí você vai na parte de treinador. Que é outro fator também, que é um problema da seleção brasileira. Que é um problema do futebol brasileiro, que a gente consegue se espelhar e ver na seleção brasileira. Com certeza. É, mas esperamos que em 2022 tenhamos boas notícias aí para os nossos sucessores. Porque a feira é igual assim, mano. O pior do que... O pior do que... O pior do que a gente... O pior do que a gente já batendo 20 anos sem Copa do Mundo. Pois é. O pior do que... O pior do que 2014 a gente não vai ver. Não, não, não. Não vai ver, mano. Pior do que... São dois acontecimentos que você nunca vai ver duas vezes. Aquela Copa do Mundo com o Brasil caiu na primeira fase. Não lembro que ano foi. Foi. Não lembro que ano foi. Não lembro o ano. Mas teve uma Copa do Mundo. Só teve uma vez que o Brasil caiu na primeira fase. Se eu não estou errado. Isso aí você não vai ver hoje. Porque não tem como cair em grupo da morte do Brasil. É incrível que o Brasil nunca cai em grupo da morte. E segundo que é esse 7x1 ridículo com a seleção apática. Tu não vai ver de novo. Só em 70 que a gente pegou um grupo muito difícil. Que era a Tchecoslová, que já tinha ganhado o Euro. Itália, que era a Inglaterra campeã do Mundo. E a Romênia, que era a seleção forte da Europa na época. Só 70. Sim. É. Vamos ver, né? Vamos torcer para coisas boas. Die Hard, muito obrigado. Valeu mesmo por disponibilizar uma hora do seu domingo para a gente estar trocando ideia. Esse vídeo está saindo na segunda-feira. Lembrando vocês, foi gravado um dia antes. 24 horas antes foi gravado. Muito obrigado, meu rei. Obrigado mesmo de coração por todo o carinho que você tem comigo, com o meu trabalho. E por nos disponibilizar todo esse seu conhecimento, todo esse seu amor pelo futebol e pelo esporte em forma de podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim, o melhor, independente de qualquer coisa, é fazer isso com um amigo, né? Com uma pessoa que eu gosto de conversar, já dá vontade a mais. Eu gosto de fazer os podcasts porque eu gosto de conversar com você. Claro. A ideia é... Zoar. Quando a gente faz com o que a gente gosta, realmente a gente sabe quem é teu amigo, o papo sempre é muito melhor. Eu sempre dá vontade de ser teu amigo. Mil vezes melhor. Meu rei, muito obrigado. Beijo no coração. Um beijo para a galera do Rio. Se Deus quiser, nós se via aí. Ou nos vemos aqui em Aracatuba, não sei. Vamos ver o que Deus prepara para a gente em 2020, 2021. Fazer... Conversar muito mais ao vivo. Conversar mais perto e gravar muitas coisas com você aqui no estúdio. Ou eu aí, na sala da sua casa. Falou? Só o filho do alemão, né? Opa. Vamos... Sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de ir no Rio de Janeiro? Só para matar um quê? Eu quero muito ir no Habibs aí, velho. Porra, eu vou adorar. Sabe por quê? Porque eu lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 2001, em Belford Roxo. Eu fiquei uma semana em Belford Roxo. Na casa do meu falecido tio Waldir. Eu fui lá. É, pertinho? Meu tio morava subindo morro. Mano, era atrás de uma faculdade, de uma escola. Eu lembro que no fundo da casa dele tinha uma fileira de bloco que você subia. Obviamente, passando a fileira de bloco, senão você caía na casa que estava construindo. Mas você via tudo, mano. Você via o Rio de Janeiro, a coisa mais linda, mano. Você via o McDonald's, você via o Carrefour. Cara, era uma das imagens mais lindas que eu lembro da minha vida. Foi essa imagem em Belford Roxo, na casa do meu falecido tio Waldir. Na minha tia Cleusa. Na minha tia Cleusa eu ia morar lá ainda. Mas, cara, é uma das imagens... Não cabe no cartão postal o que eu sinto quando eu lembro disso aí, cara. E na época não tinha Habibs em Arasatubo. Hoje tem, obviamente. Já fui muito no Habibs aqui. Mas eu lembro que o Habibs era novo em 2001. E tinha Habibs em... Tinha uns 6, 7 no Rio de Janeiro. E eu queria muito ir e meu pai não me levou. E eu lembro que eu fiquei com essa vontade de ir no Habibs. Então, quando eu for no Rio de Janeiro de novo, quando, se Deus quiser, ir na sua casa, eu faço questão de a gente pegar uma noite e ir comer no Habibs, cara. Faço questão pra lembrar dessa... Depois de, sei lá, 20 anos já que isso aconteceu na minha vida, poder, quem sabe, matar essa... Isso que tá me matando, que tá me consumindo, que é o Habibs. Pô, fechou então. É mais do que combinado. Beleza, meu rei. Fica com Deus. Nos vemos... Nos falamos no WhatsApp e nos vemos nos próximos vídeos aí. Valeu? Valeu, chefe. Quer mandar um abraço pra galera aqui? Aproveita que agora o microfone é seu. Ah, um abraço pro meu pai, pra minha mãe. É... Pros meus fãs aí que ainda não existem. Você tem fã sim, mano. Você sabe disso. Principalmente pro... Pra pessoa que retirou o Rodinei do Flamengo. Esse eu quero dar um grande beijo. Um grande abraço pra você. Caramba. Flamengo é tão filho da puta que se liberou do Parai do Rodinei numa pancada só de seis meses, cara. Como é que consegue? Como é que consegue? Como é que se livraje, cara? Porque o Flamengo não consegue liberar... O Flamengo não consegue se livrar do Diogo Barbosa só. E o Flamengo se livrou de dois, velho. Puta que pariu. Tem que ver que conseguiu fazer isso, né? Não se livrou do Lucas Lins. Nossa, não, nem fala. Ele fala que... Só de imaginar a camiseta que eu tenho ali, que eu paguei 300 e poucos contos na loja do Palmeiras, com o nome, com o número. Nossa, dá um vazio na alma, cara. Já dá um vazio no bolso, mas também dá um vazio na alma. Meu Deus do céu. Ai, ai, Palmeiras, meu... Nossa, Palmeiras. Não vou nem falar nada, porque eu não quero... Já não vai monetizar isso aqui mesmo, então... Não vou falar mais boas. Eu não ganho nada com o YouTube. Já não monetizo a vida. Mas por que eu não vou tomar flag de falar assim, olha, você disse coisas que saem fora das diretrizes do YouTube. Eu vou fazer aqui... O Palmeiras não tem nem o Palmeiras que está te pagando. Não, pô, tomara. O Palmeiras é o que vai fazer o Palmeiras me processar. Tanto que eu falo mal do Palmeiras, ele vai me processar. Mas muito obrigado, Cabral. Obrigado, galera, que assistiu. Se inscreve, deixa o like. Eu vou até, sei lá, bater 20 likes nisso aqui. Eu vou ver se eu lembro de falar no começo, mas 20 likes só pra poder... Falar assim, olha, gostou. Deixa o like já no começão lá, se você lembrar. Ah, só isso no começo. A nossa média de views é 40. 40, 40. Mas se você... É verdade. Se você assistiu até aqui, você é um guerreiro da porra. Muito obrigado. E coloca... Se você assistiu até agora, coloca aqui no comentário só a hashtag podcast seleção. Só isso. Só isso. Só comenta a hashtag podcast seleção. Pelo menos se tiver um ou dois, eu vou ficar muito feliz de falar, caralho, realmente escutaram essa bosta uma hora, mano. Ficaram uma hora escutando eu falar besteira e a voz do Gabriel metalizada aqui, mano. O pessoal é muito corajoso. O pessoal é muito corajoso. Muito obrigado, Gabbrock. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Fui. Beijo no coração. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.